Vã, vã, cd, vã, vã, cd Inucida me amando Vã, me faz-se sentir carnafiro Com as sensações Eu sei, e a brisa do ver Que só me abraçou Vão, vã, cd Quero toque o que me derço Passeiste, que brinca na pey Vão, vã, vã, fã, 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 fã Lá, sou eu tśol, tśa, fam, vã, c pendantar Frosa e me boa, earth wy beste Faja, paz, cd VIA, FLEence Me deixa por tudo bem Normal, se te beijar não fico mal Sempre sonhei, não te olhar até já Parece que esse sonho agora vai se realizar Eu, mulher, me deixa por tudo bem Normal, se te beijar não fico mal Sempre sonhei, não te olhar até já Parece que esse sonho agora vai se realizar Vai, vai pra ela Chama, vai Pisa na porta, você não viu Tô impressionado com essa mina Olha o forró, sabe o que está me segurando Eu tento a projeção e vira E você não me amou Me faz sentir cada fio Com as insensões Eu sei que avisa do meu Que só se abraçou Por um monte de filhão dos braços Pensei que não tem bater, mas a gente ficou Toda a família, elas não são quem Trabalados e achou E quando eu vou lá, deixa por tudo bem Eu, mulher, me deixa por tudo bem Normal, se te beijar não fico mal Sempre sonhei, não te olhar até já Parece que esse sonho agora vai se realizar Eu, mulher, me deixa por tudo bem Normal, se te beijar não fico mal Sempre sonhei, baratinho A metaleira do Tichada Vai, que Vai Se ser um CD Black CD Black CD Black CD Black Black Guilherme do Tichada Pisada Pra você, meu filho Tem que respeitar o dinheiro de Tichada Só vai bebendo Vem, vem, cd Vem, vem, cd Só vai bebendo, bebê Olha como é que tá bizarro aí, olha aí, olha aí Eita forSON Black 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 Que sabe o que tá bizarro é isso que eu vejo É isso que eu vejo Você é de folar demais Para o meu parceiro Juninho Mercadoria E tu escreve ser capo, pai Vai, ei Pra cintra, pra garoto Eu saio a minha voz As cor e as roupas Ninguém botou, senão Eu tava de boa E cheia de história E agora choque, eu me faço Vai, ei Pra cintra, pra garoto Vai Para o meu parceiro Juninho, se vê Assistindo aí, ó Quero abraço, Juninho, se vê assim, se não se vê Marquina com a gás e assim, sua raça azar Vai, ei Que a forroza é o meu suíde Chama a gastronzinha Vai, vai Que a forroza é, que a forroza é E a dinheiro que chega a pisar A forroza é o meu E a praça eu me penso É isso que eu penso Que isso eu fico quento Pra morar Vai Vou balançar diferente Galera pensa Vai Vai E tudo aí, doutora E Você já me rola demais Mexida no meu amor E busque a licita do pai Vai Vai Cintra, tá garoto Eu saio da minha cola As com a minha sombra Com o pequeno doce Eu nunca mais de boa Cheia de história E agora chora 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 Vão Eu tô querendo te beijar de dor E que te peço o corpo Eu tô querendo te beijar de dor Eu vejo me enlouquecer Como que a gente me enlouqueceu É dinheiro vivo, puxa na pisada Por você não é viva Eu quero ser de pegado Com o corpo ao lado, venha ao ser comigo Eu quero ser teu namorado Você é bela, mais viva Quer vida e felicidade Eu quero amor de vocês, faz isso Você é bela, mais viva Eu tô querendo te beijar de dor Eu tô querendo te beijar de dor Eu tô querendo te beijar de dor E que te peço o corpo Eu tô querendo te beijar de dor Eu tô querendo te beijar de dor Eu gira, eu rosseiro Dê um Pichadão, Vivas Pisada cor каждonzeira Olha como é que tá pegada, pai Eu tô querendo te beijar de dor Eu tô querendo te beijar de dor Só vai bebendo Olha que embaixo, eu tô querendo te beijar de dor Vã, vã, cd's Vã, vã, cd's Ô, musicão Chama Vai espalhando que a gente tá ouvindo, galera Vai espalhando Olha como é que tá pisado Chama Me prepare não Você não dança mais Não quero mais você Na tia No banco do meu carro Você não senta mais Agora é só você Que assobia Que chão, chão aqui Eu sou no forrozinho com as suas amigas Que você Pra ir Você tenta ligar as suas perdidas Pra mim Eu não te quero mais Chama Que chão, chão aqui Você tenta ligar as suas perdidas Pra mim Te quero mais Chama Olha a ferrugem Tira Vai Vai Olha a pisada por você Olha como é que tá Que chão, chão aqui Só vai Bebendo Ricardo Lima Gravações Eu não te quero mais Me prepare não Você não dança mais Eu tenho mais você E a tia Do banco do meu carro Você não senta mais Agora é só você Que assobia Que chão, chão aqui Que chão, chão aqui Só vai Bebendo A música dessa Que o caba bebe Nem que não queira Enquanto Tá ligação Que chão, chão aqui Eu não te quero mais Chama Que chão, chão aqui O sol quente Que as suas perdidas Seja aí E com cinco recalindas As suas perdidas Pra mim Eu não te quero mais Chama Vai Oh, swing, chão Que O que é por fazer Chega Bum, bum, cd Bum, bum, cd Aqui é o vivo Chega Isso era por fazer É uma vida Eu tava aqui pensando Me vai girando no seu Deixando a sua boca Pra te deixar bocadar Eu me achando Sorriso Querendo ser Olha Querendo sua atenção E pra não te falar E deixa eu falar pra você Vai E deixa eu contar pra você Olha o forró Faz Pra você beber O que eu faço Pra você beber E deixa eu falar pra você Vai E deixa eu contar pra você O que eu faço Pra você beber O que eu faço O que eu faço Com você beber Eu vou jogar Você na minha cama Que eu me tirei Vezinho Vai E te deixar E te fazer Enlouquecer Aí é Eu vou jogar Com você Na minha cama Vai Vai, Maltinho Vai E te fazer Enlouquecer Eu tava aqui Vezinho Vai E vai girando Você Vai Vai Pega E me forró Vai Tá achando Volta a bola Querendo Olha Querendo Sua atenção E pra não te falar E deixa eu contar pra você Vai E deixa eu falar pra você O que eu faço Com você beber O que eu faço Com você beber E deixa eu falar pra você E deixa eu contar pra você O que eu faço Com você beber O que eu faço Com você beber Eu vou jogar E você na minha cama Jogar De me descer De me deixar Aqui te nascer Vai Pega E te fazer Enlouquecer Eu vou jogar E você na minha cama Chama De me descer E te deixar Loco E te fazer Enlouquecer Chama Vai Vem É Diego Chama Chama VAM VAM CEDES 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 Tá de palhaçada, eu sou na putaria Que não tô valendo nada Por ter casamento e eu quero cachorrada Pra comprar certinha, mas eu quero Que não torna comigo, que tá de palhaçada Eu sou na putaria, eu tô valendo nada Por ter casamento e eu quero cachorrada Pra comprar certinha, mas eu gosto é baseirado Botando nas cachorras, botando Das puta, das puta, das putariazinha Sou botando nas cachorras Vai! Eu sou botana das cachorras, botando das putas, das puta Das putariazinha São botando, vai vaftinho, vai Das puta, das puta, das putariazinha Vai! Que a forração chama Pizarra forra zero, amigo Vai Só vai metendo Chama Bora pra ela Hoje vai ter resenha Hoje vai ter disputa Já fiz um grupo no zap Só chamar as puta Piar e ficar bem Pílula, logo, caracu Passando o cheiro Vai, deixando que elas a luz Hoje vai ter resenha Hoje vai ter resenha Já fiz um grupo no zap Então só chamar Piar e ficar bem Pior, logo, logo Passando o pirocar Deixando que elas a luz Eu tô caçando, vou caçando Vou caçando, puta Vou caçando, vou caçando Vou caçando, puta No meio do beco No meio da rua No meio do beco Vai E vou caçando, vou caçando Vou caçando, puta Eu tô caçando, vou caçando Vou caçando, puta No meio do beco No meio da rua Vai Jogando o sul Liga agora Vai 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 E a forrozinha Fizeram a forrozinha Hoje vai ter resenha Hoje vai ter disputa Já fiz um grupo no zap Falta só chamar as putas Piar e ficar bem Pior, logo, logo, cara Passando o pirocar Deixando que elas a luz Hoje vai ter resenha Hoje vai ter disputa Já fiz um grupo no zap Chama Piar e ficar bem Pior, logo, logo, cara Pior, logo, cara Passando o pirocar E deixando Vai E vocaçando, 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 puta E vocaçando, vocaçando, vai O meu do beco Vou caçando, vou caçando, vou caçando, puta Vou caçando, vou caçando, vou caçando, puta O veio do beco, o veio da rua É de anindo, que chá na pisada, fogo zero vivo Vai, 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 vai Vai, que é forrozinho Vai, vai no suílio Vai, Gasparzinho Vem, vem, se des Vem, vem, se des E é guiado, que chá na pisada, fogo zero vivo Chama, vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai E ô moça, coloque a mim devagarinho da louca Vem, vem Ô moça, coloque a mim devagarinho da louca Chama, vem Vai E ô moça, vem Vai, 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 vai E ô moça, vem E ô moça, vem E pedecer com o chãozinho Ô moça, vai Vem, coloque a meia de raga, o sol quente Vem, coloque a meia de raga de garota Jogando sorrinha, agora vai Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Vem, vem 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 Eu sou seu formado, sou doutor Quase do carro da infância que passou E agora tô no boa condição Sinto falta da minha vida no sertão E quando o papai chegava da roça Dizendo o filho descarregue a carroça Quando ele ficava leia fazendo Lá no interior E aprendi seu nome de verdade O que meu pai me ensinou Foi a primeira faculdade Lá no interior E aprendi seu nome de verdade É de forma melhor que na cidade É melhor que na cidade Chama! 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 Sucesso novo! Cozinha em Coloma! Sucesso novo na pisada! Chama! Vai! Quem? Vai! Quem? Quem? Achei de Maralceleira! É que é bonita! Ricardo Lima, gravações Quasei que eu saí do interior E pra tentar a vida na cidade Pois eu sou formado, sou doutor Quase tô faltando a minha vida no sertão De quando o papai chegava na roça Dizendo o filho descarregue a carroça Tô no interior E aprendi seu nome de verdade O que meus pais se ensinou Foi a primeira faculdade Lá no interior E aprendi seu nome de verdade Olha o forró Quem é melhor que na cidade Quem é melhor que na cidade Lá no interior E aprendi seu nome de verdade O que meus pais se ensinou Foi a primeira faculdade Lá no interior E aprendi seu nome de verdade O que meus pais se ensinou Foi a primeira faculdade Chava! Pizarra fordosa e abre Tão se acindando Busca nova Pra seguir a nossa Chava! O que meus parceiros da rua Chava! To aqui! Chava! Eita fordosa VAM VAM CETE 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 VAM VAM CETE 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 Boa, cheia de história E agora chora, chora, chora Vai, 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 vai Que é fofazê Vai, que é solide Vai E a pessoa tem preço Por isso que eu penso Eu não posso ser preço Por isso eu fico quente E a bolada tensa Se acordou no preto Da hora da dança Vai, que é E tu tá indo fora Que é Você é bipolar demais E chega tudo E tu esquece e senta pro pai Vai, que é Vai se tratar, garoto Ou sai da minha vó Faz com a minha sopa E quem não se move Eu tava de boa Cheia de história E agora chora, chora Vai, vai, vai se tratar, garota Sai da minha vó Vai, que é a minha sopa Queima o tosse Eita, vai de boa Cheia de história E agora chora, chora Chora Vai, vai, vai Pisar no forrozeiro Falou galera Tchau, 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 tchau Fica todo mundo com Deus Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado Todos os patrocinadores Obrigado demais Obrigado Obrigado Todos os empatórios Oficial da pisada A gente fez Só pra matar a saudade Só um pouquinho Pra matar a saudade Então a gente Só tem que agradecer Fica todo mundo com Deus Galera Tchau, 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 tchau Obrigado Obrigado galera Tamo junto Obrigado a todos vocês Obrigado Fica todo mundo com Deus Tchau Boa dia Que chama a pisada Por você não viu Tô de volta Paz É novidade Tchau, 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 tchau Ricardo Lima Gravações